Música Tudo começou uns dias atrás, com as cartas que as crianças escreveram pedindo seus presentes para este Natal, para São Nicolau. As irmãs da Sociedade de Vida Apostólica Regina Virgínio rezaram, procuraram e encontraram as famílias generosas que fariam realidade o sonho dessas crianças. Música 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 Hoje São Nicolau chegou e para decenas de crianças, deu os presentes que eles tanto desejavam. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A todos os nossos benfeitores, essa festa foi, graças a Nossa Senhora, possível realizar todas as crianças que fizeram a carta a São Nicolau, ganharam o que pediram, a grande maioria, graças a tantos e tantos benfeitores. Houveram benfeitores de Brasília, Recife, Bahia, onde mais? São Paulo, Pará, Rio de Janeiro, uma plena de benfeitores. E graças a eles que foi possível fazer esta festa e essas crianças todas felizes. O nosso grandíssimo agradecimento a todos esses que proporcionaram essa festa. E agora nós rezaremos com todas as crianças aqui presentes, três Avemarias pelos nossos benfeitores. E rezaremos mais uma Avemaria agora pelas nossas irmãs missionárias da Casa dos Arautos Santa Beatriz. Essas irmãs foram as irmãs que contataram todos esses benfeitores. E graças a elas também foi possível que todas as crianças saíssem aqui com cada um presente, o presente que pediu a São Nicolau. Então vamos rezar pelas nossas irmãs dos anácios do Evangelho, da Sociedade Feminina Regina Virgem, e hoje queremos dar o nosso muito obrigado a você e a sua família, que fizeram realidade com a sua generosidade a realização desta festa, que fez bem para as crianças do Caraguatá, da nossa paróquia e do Brasil inteiro. Muito obrigado. Muito obrigado, irmãos! Obrigado. Obrigada, irmãos! Obrigado, irmãos! Obrigado.